Música Tem coisas que eu nunca vou achar graça, é, os deficientes, não tem nada de engraçado neles, né, ou em qualquer deformidade, né, e é como quando você vê alguém olhando para um deficiente, falando, olha só, ele não é fisicamente capaz, eu sou, sou preconceituoso, né, Bom, pelo menos o aleijado é mentalmente capaz, a não ser que não seja, é difícil avaliar porque usa cadeira de rodas, por isso, eu trato todos eles bem. O que, é só para o pessoal do Quiz, o que você está fazendo? Eu sou o juiz do Quiz, eu estou fazendo as perguntas, saiam agora, senão vou denunciar vocês, hein. São as perguntas? Não olha para as perguntas, está desclassificada, você também está desclassificado. Garrett, a gente está tendo uma discussão, a gente precisa da sua ajuda. Não me interessa. Não, 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 escuta, você pode ajudar. Eu não quero ajudar, eu não tenho tempo para ajudar. É, é sobre o exército. Tá, então vai rápido. Eu estava pensando assim, por exemplo, se um cara do exército, assim que nem você, é um soldado, Desse uma cabeçada na sua boca, você revidaria? Se eu for esforçado, sim, se for absolutamente necessário, se estivesse me atacando. E se ele viesse, sei lá, com a porra toda. Se a minha vida estivesse em risco, sim. E se imagina fazendo isso cara a cara ou pegaria um homem por trás? Para mim não faz diferença. Então pegaria um cara por trás? Sim. Legal, hein, legal. Então, você cavou a trincheira e a barraca está armada. Aí eles descobrem seu acampamento e você está deitado lá. Aí eles te pegam com a guarda baixa e entram sem piedade no seu buraco sem você perceber. Não, porque eu estaria pronto para eles. Então eu estaria deitado lá só esperando. Estaria. Ah, não, o mais provável é que eu não estaria lá se eu soubesse que eles sabiam onde eu estava. Eu estaria escondido, vigiando o buraco, usando como armadilha. Então você estaria usando o seu buraco de isca. Exato. É, está fazendo 30 anos e está se divertindo fingindo que o Garrett é gay. O quê? O quê? Você andou fumando alguma coisa? Perguntas ou uma introdução? O que eu quero dizer... E aí, David? E aí, Vint? Caramba, está de quantos meses, cara? Está bem ele. Apertem os cintos. Não tem cinto para o seu tamanho e o seu gordo sujo. O que não mata em gorda? É, eu sei, não estou dizendo que ele é gordo, mas quando ele pula, afunda... Eu sou o David Brent. Eu sou o David Brent. Jim Carrey drogado. É pior que isso. É mesmo. Sabe o que dizem? Nada é mais estranho que o Folk ou o David Brent. Ah, você que está dizendo isso. Pode se abrir, como seu namorado disse ontem. Eu ia dizer isso de você. É, mas eu não tenho namorado, você tem. É, quase não consigo abrir a boca. Mas abrir a boca para quê? Pilantra. Bora então, gordinho. Ah, gordinho, tá. Nossa. É o Vint. Você escolhe qualquer coisa. Se ele arremessar por cima, a gente ganha o champanhe e pronto. Esse é o Quiz Real. Agora escolhe alguma coisa. Que tal o aniversariante? Não, não, não. Nada de sapato dele. Nada de sapato dele. Não vai jogar sapato dele. Vai me jogar só de sapato dele. Só desafio. Parou. Parou. Chega. Chega. Vai lá, vai lá. Hein? Já brincou? Acabou, parou. Ó, gente. Para com isso. Pera aí, vamos saber se passou por cima. Como vamos saber se passou por cima? Tá bom, eu vou lá ver. Tá beleza, tudo certo. Vai lá, vai lá. Vai. E um. Tudo pronto agora. E três. E quatro. E um. Aí, caramba. Aí sim. Acho que foi. Passou. Vamos ver. Passou por cima? Acertou sim. Passou bem perto. Maravilha. Pistoleiros do Faroeste. Foda-se, blockbusters. Foda-se, Bob Helms. Foda-se, a sua rodada de todos. Você é o merda. O merda. E eu sou o chefe como o Springsteen. Nasci pra ganhar a filial de Slavos. Viu? Seu histórico acadêmico não te ajudou aqui, não foi, garoto? Que isso agora te sirva de lição. Respeite os mais velhos e não venha foder com os maiorais. Tá bom. Vida. Arremessa o boné. Não, vai arremessar o boné, não. É o boné rádio.